Olá, num vídeo com a matriarca da família Aveiro entre parentes e amigas, Cátia questionou se o Dolores estava feliz com sua presença. A resposta valou a sua perspectiva. Não só da filha, de todos. Quando indagada sobre quem era a mais importante, Dolores afirmou perentoriamente. Eu. Ela destacou. A pessoa mais importante sou eu. Primeiro estou eu. A seguir, os outros. A decoração reforça a importância do autocuidado e autovalorização, lembrando-nos de que cuidar de si mesmo é fundamental para estar presente e cuidar dos outros. Ora vejo a vida. Fui-se embora para o carro e ainda se despedir das pessoas. Não preciso. Tem que dizer boa noite ou até amanhã? Está bem, até amanhã, mãe. Luz estava a dizer, dona de Luz é mal criada. Qual a nossa beira? Porquê que voltaste para trás? A bruma bebeza. Está certo. Faz um tinto dia aqui, mãe. Estás feliz da tua filha estar aqui? Não, sou da filha de todos. Quem é que é mais importante? Eu. Ora, aí está uma resposta inteligente. A Sandra não brinca. A minha também é o colega. A quem é a pessoa mais importante para a sua vida? Eu. Muito bem. Sim, senhora, dona de Luz. Muito bom brinco. Normalmente as pessoas não acertam, não é, senhora? Essa coisa não. Normalmente as pessoas não acertam, não é, senhora? Normalmente as pessoas não acertam, não é, senhora? São as minhas filhas. Sou eu. Primeiro está eu, a senhora dos outros. É isso mesmo. E viva a Telurus! Sim! 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 Obrigado.